Fábio, eu queria que você falasse como é que está o estado de saúde das duas vítimas. Assim, eu recebi agora pela manhã, que ele não pode ficar, mas disse que o Igor está bem. O caso mais sério estava do Antônio Aurélio, o caso dele estava um pouco mais que ele parece que não estava mexendo com as pernas. Corre o risco de ficar paraplégico, certo? Então, assim, a notícia que a gente tem é essa, né? A notícia que a gente tem é essa. Bem, gente, vocês ouviram aí o relato de um dos familiares, das vítimas. Reforço mais uma vez que a família está aqui nesse cenário triste, onde você pode ver nas imagens ainda sangue, ainda na via, no momento da abordagem. Reintero mais uma vez que antes de gravar essa matéria, entrei em contato com o 15º Batalhão aqui do Eusébio, a fim de conversar com o Major Ferreira, para que ele possa se manifestar através de nota ou de uma entrevista. O espaço está aberto e a família certamente aguarda com ansiedade um pronunciamento por parte das autoridades, a fim de se pronunciar sobre esse fato ocorrido aqui, de maneira lamentável, na comunidade da Mangabeira. Quem marca o nosso tempo faz história e a notícia passa por aqui. Música 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 Música